Este ano, acerta a retira Sua alguma tira Uma seleção única dos ritmos mais cantos da música e da dança Sua, mas agora a metiótica está muito mais fácil Com um chefe para metióticas A decisão contra a retira é pequena de ser E assim não tem a garantia de acertar Este ano, facilita-se os seus próprios detalhes Acabam as decisões práticas Hããã Ah 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 Olha, olha, olha o jip, olha o jip Agora é sem corda O hotel Olha o jip Olha o jip Uuuuuh! Ai, já foi! Se for lá, ele tem mais pera, ele correu! A gente vai... Ola! Olha! Olha! Uuuuh! Uuuuh! Olha! Fiu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.